Vai Ai meu Deus Ficou bom meu cabelo né filha Para de mexer nesse celular menina Meu Deus tia, eu tô conversando Eu tô falando pra você como é que eu fiquei Como é que eu estou, tô bonita Mas eu tô conversando Pare com esse celular Meu Deus tia, eu tô apenas Daqui essa parcaria desse celular Meu Deus, que é isso Eu já disse pra você, olha animista, eu tô bonita Tá bonita, tá bom Eu vou arrasar ou não vou Vai tia Mas você não ia sair Eu ia né, quer dizer Eu vou E por que você quer saber se eu vou sair Hoje eu tô perguntando só Porque você tinha marcado pra sair Eu perguntei, eu lembrei você Você tá aparecendo sabe o que menina Um relógio Fica marcando meu horário Olha a minha idade, que é a sua idade menina Mas você marcou essa hora pra sair Menina Eu sou linda Bela Chique A cara da riqueza Amanhã eu tô no sol Tô trabalhando Tô me ralando E você vem fazer pergunta pra mim, menina Mas sim, você ia sair Não ia se divertir Você não tá vendo que eu tô estressada? Meu Deus tia, eu tô vendo Mas você falou que ia sair Cala, passa Senhor do céu Sai daqui Eu não quero sair Passa Não vou passar Não quero saber Meu Deus tia do céu Mas você ia sair Eu não quero sair Eu não quero sair Eu não quero sair